Oi gente, passando pra desistir pra você, um bom fim de domingo, abençoado por Deus, tá? Beijo no coração, e Deus é bom, e sabe amar, e quem ele ama, cuida, tá? Tchau, tchau! Oi gente, aqui é meu lookinho básico de fim de tarde, mostrando pra vocês. E assim, tomei o banho agora, dia corrido, e assim eu vou ali agora decorar, que vai ser uma festividade de uma congregação, que eu fui chamada ali pra decorar, né? Então segue comigo, um pouco cansada aqui hoje de domingo, com minha unha aqui, ó, que eu tive um pequeno acidente, mas tudo bem, né? A pessoa quer ser chique, e esquece das pontas das unhas, que qualquer coisa agarra e quebra, quando é nossa própria, né? Então segue comigo, mais uma dica e inspirações aqui, eu vou mostrar pra vocês, e eu tô indo ali pra uma decoração, e quando terminar, eu mostro em sequência pra vocês, tá? Beijo, fica com Deus! Oi gente, cheguei aqui mostrando pra vocês aqui agora, como ficará a decoração da festividade aqui. Aí segue comigo, ali tá o pessoal ali armando, a tela realeza. Não vai armar ela, porque ela é 4 metros de diâmetro, e aqui a largura ela é 3, se eu não me engano, 3 e pouco. Aí então segue aí comigo, como vai ficar. Tá bom, aqui que o... Aí gente, musicou, montado a telinha, a tela 3D, a gente teve que diminuir ela, porque ela é 3 de largura, como ela é 4 metros de largura, né? Aí amanhã eu estarei colocando os balões, se você não me engano, caralho, tchau, beijo no coração. Música 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 Música